Por acima de tudo o amor Bem, o programa está abordando um assunto complexo, difícil. Eu imagino as pessoas que são leigas entender o que significa pesquisa clínica. E eu queria saber, doutor Zé Humberto, o que é o Comitê de Ética em Pesquisa e por que ele é importante. O Comitê de Ética, eu sei e descobri isso, tenho muita dificuldade, imagino que as pessoas têm também, de ouvir sempre muita crítica que o Comitê de Ética do Brasil é muito lento. Eu queria que explicasse o que é e como funciona o Comitê de Ética. Bom, para qualquer pesquisa que é feita com seres humanos, é preciso antes um olhar de um comitê que seja independente, ou seja, que tenha um olhar amplo para ver se o protocolo, se é estudo que está sendo proposto, não tem nenhum desvio ético, nenhum problema ético. Principalmente em estudos que vão fazer... Para simplificar, não vai prejudicar uma pessoa isso? O Comitê de Ética é um conjunto de pessoas que têm pesquisadores, médicos, enfermeiros, não médicos, um conjunto de pessoas que vão avaliar esse projeto para ver se ele não vai causar danos ao participante de pesquisa, mas também para garantir que o participante de pesquisa tenha os seus direitos preservados. O participante tem direitos, por exemplo, direito à assistência. Se o medicamento fizer algum dano para o participante, o pesquisador é obrigado a oferecer assistência, reparar esse problema. Direito à indenização, se for o caso, direito a ressarcimento, direito à informação, direito a ter um medicamento de graça, ou seja, uma série de direitos. E o Comitê de Ética em Pesquisa tem por objetivo justamente isso, garantir o bem-estar, a segurança e os direitos dos participantes. Nenhum estudo no país e no mundo pode começar sem que tenha o aval do Comitê de Ética em Pesquisa. E hoje a questão que os Comitês de Ética são muito demorados, isso é uma coisa realmente do passado. Hoje os Comitês de Ética e a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, eles estão bastante dinâmicos, eles estão velozes na sua avaliação. E a questão de tempo já não é mais um problema no país. Melhorou muito isso. Melhorou bastante, bastante. Doutor Zucca, nós sentimos, eu me lembro que eu cobrava muito, que nós perdíamos muito prazo de entrar em protocolos que eram relevantes, importantes, por essa demora do Comitê de Ética. De quando que isso começou a melhorar e como que está isso pra vocês na prática? Começou a melhorar, igual o José Humberto falava de algum tempo pra cá, de um ano, dois anos pra cá, começou a ser bem efetivo. Aqui, nós no hospital, nós somos, como são estudos que ocorrem em vários lugares do mundo, em vários lugares do país, o país sempre tem que ter um centro que coordena todos esses outros centros do país. E a gente, aqui em Barretos, nos estudos que nós fazemos parte, nós somos centros coordenadores de vários estudos. Então, sempre passa com a gente, com o nosso Comitê de Ética em Pesquisa, a primeira vez que chega no Brasil, passa com a gente. E o que chama a atenção é a rapidez com que o nosso centro responde esses pareceres, que responde esses estudos, às vezes até durando 20, 30 dias, que isso, pra começar um estudo, claro, tem que ter uma avaliação detalhada do protocolo pra não prejudicar o paciente, mas tem estudos que estão começando em 3, 4 meses, desde a entrada de quando ele chega no país. E nós, o Hospital do Câncer de Barretos, estamos fazendo parte dessa rapidez e dessa agilidade. É importante. Acho importante frisar também que as pesquisas no país não dependem só dos Comitês de Ética em Pesquisa, dependem de uma outra liberação que também, às vezes, é mais enrolada, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que libera a importação e o uso do medicamento. Não é uma questão de ética em pesquisa, é uma questão de vigilância sanitária. Então, muitas vezes, a demora não se dá apenas no processo de ética, mas também na liberação do medicamento novo pela Anvisa. As pessoas em casa estão se perguntando, às vezes, assim, o que eles estão falando tão complexo? Mas quem vive dentro de um hospital de câncer, a maioria dos hospitais são puramente assistencialismo. E essa área de pesquisa, para mim, foi muito difícil de entender. E por isso que eu acho tão importante abordar um tema desse, Padre Fernando. Porque as pessoas, eu considerei, quando eu pus esse departamento dentro do hospital, que os médicos me convenceram, que era, de fato, uma chance que, às vezes, uma droga, por estar na pesquisa, ele teria acesso a qualquer droga em qualquer lugar do mundo, que existisse algo de melhor. Existe a controvérsia, que eu já vi críticas de pessoas até amigas importantes, que é contra o ser humano ser uma cobaia, passar por uma coisa que está em teste. Mas, quando acabou todas as soluções, eu imagino, quem que não queria, já que não tem nenhum remédio, experimentar uma última chance? É mais ou menos isso. Então, eu queria saber, foi muito difícil, quando eu tinha meu diretor espiritual, o D. Antônio Mucciolo, eu compartilhava muito essas decisões de ouvir a opinião dos médicos. E poucas são as controvérsias, como eu já ouvia controvérsia, de fazer o ser humano ser uma cobaia. Porque os medicamentos, a experiência, primeiro, são nos animais, principalmente no Ratinho, né? É isso? E agora, esse ano, 2016, o hospital está entrando na última fase da pesquisa, que está sendo construído o biotérico, que nós vamos mostrar também para vocês o desenvolvimento dessa obra, que é de parceria com o Ministério Público de Trabalho. e mostrar para vocês como é difícil vocês acharem o leigo entender por que o hospital tem que ter essa dinâmica, por que ele vai atrás disso. E eu tive um problema, assim, de consciência, para admitir que eu estava certo nesse raciocínio, de oferecer. Tem instituições que não oferecem essa chance. Não quiseram ter esse... Eu conheço algumas, não sei se os médicos devem conhecer outras. Mas eu fiz um exame de consciência para tomar essa decisão de aceitar esse caminho. É um pouco complexo, porque se não tem 100% de garantia efetiva, que é certo, para que experimentar no ser humano? Deu para o senhor entender a gravidade dessa controvérsia? Deu. Mas eu vejo, assim, que tudo aquilo que nós podemos fazer para tentar salvar uma vida e dar uma esperança, a gente deve fazer. A vida é algo tão precioso, é um dom de Deus, é um valor incalculável. Então, a pesquisa, a esperança, o medicamento, a luta também de tentar novos medicamentos, é uma chance a mais que Deus nos dá, por meio da medicina, também para salvar. Então, nesse sentido, seguindo os padrões éticos, amenizando também os sofrimentos, tudo é válido nesse campo, né? Eu, nessa hora, Padre Fernando, eu me lembro que eu fiquei me questionando, porque eu havia consultado alguns acadêmicos também relevantes, de mais idade, e os argumentos, e eu fiquei me perguntando como é difícil você tomar uma decisão de, como gestor, num complexo como esse, de uma atitude que, de repente, uma pessoa assina um termo que responde pelo fato daquele medicamento gerar algum efeito colateral pior do que estava o tratamento. Mas eu me lembro muito, e aí tem essas histórias de que eu me lembro muito do Padre André falando que não se conforme com o que está bom hoje e procure ser melhor amanhã. Quer dizer, se um remédio hoje está bom, mas tem outros que estão saindo amanhã, que já estão aprovados para entrar, Então, que faça, que vamos, porque o 100% também na área de câncer, eu nem sei que existe, porque é tudo muito mais paliativo do que curativo, a não ser o câncer precoce, eu estou falando aqui como perto de doutores, de cientistas, mas eu, como gestor, acho que, por isso que o hospital tem a diretriz forte, a minha diretriz como gestão, é levar a prevenção na frente, é levar muito forte o trabalho da prevenção. É o que nós estamos fazendo e sabemos fazer. Mas, porque a prevenção, de fato, eu, como leigo, posso garantir que pelos números, pelos resultados, leva à cura. Henrique, uma coisa que acho interessantíssima que você disse, e que eu acho que isso é importante na vida de todo ser humano, mas principalmente de um gestor, é seguir a sua consciência. Há um documento da igreja, do Conselho Vaticano II, que chama Constituição Apostólica Gaudia et Spes, que é, em latim, Alegrias e Tristezas, traduzindo, né? E, no parágrafo 20 desse documento, diz assim, que a consciência do homem, ela é o sacrário vivo onde Deus habita. E é na consciência do homem que Deus fala o que deve ser feito ou não ser feito. Então, quando nós seguimos a nossa consciência, ali nós seguimos também a voz de Deus que fala em nós. Então, vejo que naquele momento que você tomou essa decisão, embora foi uma decisão difícil, mas você escutou a voz de Deus, que naquele momento te falava como gestor ao que devia ser feito. E, toda vez que nós escutamos a voz de Deus, o nosso coração, daquilo que fazemos, a consequência daquilo é a paz. É, a alegria. Alegria. Então, sentimos isso como consequência. E depois os frutos vêm. Porque eu tenho certeza que, nesse campo da pesquisa, quantos casos vocês, os doutores, já acompanharem pessoas que tiveram a sua sobrevida até aumentada, né? Não, eu tenho prova de que não é muito, não sei o porcentual, mas já vi muitas pessoas falarem, essa pessoa está morta, não tem nem condições de ficar viva mais dois, três dias, e o medicamento ter dado chance dela ter vida e vida longa. Isso aqui, nós já vivemos essa experiência, eu me impressionei várias vezes com isso. No terceiro bloco, nós vamos andar nesse curso que é tão complexo, tão difícil. Eu, como leigo, tive muita dificuldade. Imagina que a gente possa estar falando de uma forma mais simples, popular, para as pessoas em casa não acharem que nós estamos falando em grego aqui. O que é pesquisa em câncer? Então, nós voltamos no terceiro bloco com esse tema que é tão interessante, tão profundo, na busca da cura do câncer. Voltamos no terceiro bloco. Por acima de tudo o amor e o amor é massado. outfits no ciclo edes